Bom dia, bom dia, meus pontinhos de luz. Tudo bem com vocês? Dormiram bem? Camila, bom dia. Diana, bom dia. Vocês estão bem? Todo mundo tá bem? Tudo em paz? Muita chuva. Hum, aqui choveu demais, demais. Faltou luz. Eu dormi com a janela aberta. Muito calor. Quando eu acordei, já tava luz. Aqui não chove nada, mulher, pois aqui tá chovendo até agora. Tava eu programada pra retomar minhas atividades de caminhada e como que vai? Que chuva. Pois aqui tá chovendo desde ontem. Todo mundo em paz, tudo certinho. Vamos chamar os seres de luz pra participar da nossa live. E ontem era pra ter feito a live à noite, né? 10h15. E não deu. Muita chuva e em seguida faltou a luz. Eu peguei no sono, olhando pro céu. Fiquei com o olho bem vidrado no céu e, pum, apaguei. Acordei cinco e pouco. Cinco e pouco não, quatro e... Quatro e trinta e seis eu acordei. Aí dormi mais um pouquinho. Então vamos chamar os nossos amigos. Depois de um bom dia pra todo mundo. Bom dia a todos os pontinhos de luz que já estão aqui. E também bom dia aos pontinhos de luz que ainda vão chegar. Vamos lá? Que os seres de luz, nossos amigos espíritos, nossos irmãos das estrelas, nossos irmãos extraterrestres, Federação Galáctica e todos os nossos irmãos nos acompanhem nessa live. Mãe Comunhão, Senhor Joaquim, Senhor Gregório e En. Que eles possam nos guiar. Que seja eles a dar a resposta a vocês e não eu. Um pequeno ser em construção e evolução nesse mundo de tantos desafios. A partir de agora são os mentores que tomaram de conta da nossa live. E agora sim, nome, data de nascimento e uma pergunta só. Pergunta, mais de uma pergunta. Pergunta como vai ser meu 2024. Zero resposta. E pra você que quiser uma consulta completa, o telefone tá na Bill. O agendamento para o mês de abril já está liberado. Você entra em contato, você vai receber o texto explicando como que funciona a consulta. O valor agendado no dia do seu atendimento lá estará eu e todos os mentores. É uma jornada essa nova consulta de 2024. E pessoas que já tiveram as suas respostas, se você evoluiu um pouco como você disse que evoluiu e aprendeu aqui nessa live, deixe para aqueles que nunca obtiveram uma resposta. Porque você que já foi respondido, se você ficar pedindo, você pode estar tirando a chance daquele que ainda não obteve uma resposta. Isso eu chamo de evolução. Evolução e gratidão por deixar que alguém tenha a mesma oportunidade que você já teve. 15 do 9 de 82. Vou encontrar um amor? Recomendaria para você uma frequência amorosa, tá? Sua frequência é muito baixa para o lado do amor. Aparece pessoa e vai embora, não fica. Lene, minha irmã, vai ficar bem? 21 de 70, sim. Caixinhos da Cris, bom dia, minha princesa. Já tá aqui, né, Rosa? Gente do céu, vocês não sabem o que é que essa Rosa é perigosa. Essa Rosa é perigosa. Enfim, eu entrei no grupo e tô achando, olha, um grupo lindo, 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 lindo. Ninguém pediu previsão, ninguém. Ninguém me chamou por fora. Tá lindo o grupo, tá muito bom. E eu entrei no momento certo, né, Rosa? Quem acompanhou o grupo hoje de manhã foi de muita emoção. Muita emoção, muito lindo o nosso grupo. Cadê nome, data de nascimento e uma pergunta? E principalmente aqueles que nunca tiveram uma resposta. E você que já teve... Tiago. Tiago.33 Soltaram muitos gás e... Tiago, para, Tiago. Pelo amor de Deus, Tiago. E Tiago, vai me pagar. Tiago, vai me pagar. Mas, gente, que menino descarado. Ai, Senhor. 13 de 6 de 87. Pode vir sim uma gravidez ainda esse ano. Você vai me pagar caríssimo, Tiago. Que concentrada. Você vai ver. 22 do 12 de 70. Pode vir sim ocorrer essa mudança para o Nordeste. Lene, a Duda já chegou no Santuário do Amor? Chegou em Paulo Ramos, 4h36 da manhã. Bem no horário que eu acordei. Aí já... Falei com ela, o coraçãozinho já ficou em paz. Aí ela acordou agora há pouco, né? E daqui a pouco eles estão indo para o Santuário do Amor apresentar essa doação para lá. E vai fazer a filmagem da chegada. Tiago, para, Tiago. Eu vou botar teus áudios aqui. Eu vou expor teus áudios aqui, seu safado. Tiago, não... Gente... Eu sei a vingança que teu cliente estava chegando e eu mandando o áudio. Estou morrendo de ir, né? José Jair, 20 do 6 de 2002. Ele vai embora? Eu não entendi, minha querida. 26 do 5 de 68. Sua saúde ficará tudo bem. Ó, gente, quem... O nome da Rosa não é mais Rosa Queiroz, não. Vai, Rosa, se manifesta aí. Vai ver se eu não conto o que tu é lá no grupo. O que tu vende lá no grupo. Vai. A primeira pessoa que adivinhar aqui, na live, o que a Rosa vende lá no grupo, na zoeira dela, eu faço uma previsão mais aprofundada. Duvido alguém acertar. O nome dela e o que ela vende lá no grupo. 20 do 5 de 90. Vida financeira. É bem densa, mas vai dar uma melhorada. Maria do Socorro, 6644. 2024 é um ano de desafios pra você. Muita gente saindo da sua vida, mas também tem melhoras no lado financeiro. 7 do 8 de 90. Sim, terá cura para a sua filha. Quase que acertou. A Camila quase acertou. Produtos eróticos. Não, tem que ser a palavra X. A Leila que falou sex shop. Quase isso. Vai, Rosa. Vem com tua graça pra cá. Olha aí, o povo vai te descobrir agora. Tem que dizer exatamente o que ela tá vendendo lá. Cadê o nome da Márcia Acerta? Ei, Márcia, você tá no grupo. Não vale. Tem a Márcia no grupo. Vê se essa Márcia aqui... Outra Márcia aqui... Eita, porra. Meu Deus. Já acertaram. Duas aqui já falaram. E é duas Márcia. Vamos lá. Nome, data de nascimento e uma pergunta. Tiago... Ei, Tiago, vai me pagar a cara isso aí. Creme hidratante. Hidrata o quê, Tiago? A Jéssica aqui falou certinho. Jéssica... Jéssica... Como que é que é o nome? Jéssica Reis 2. Jéssica, 2024. Vai ser um ano bom pra você. Em algumas partes. Em outras decepções, tá? Mas isso é bom pra ter o crescimento e evolução pessoal. Haverá muitas mudanças, desafios também. O lado financeiro tende a crescer e melhorar. E uma pessoa vem de muito distante pra fazer uma diferença muito boa na sua vida. Aproveite essa jornada de 2024. Pronto, a Jéssica venceu. 30 do 8 de 80. Abriu uma loja. Vai dar certo? Sim? Acredite? Confie? Eu só li o que a Jéssica disse. Mas não podia, né, falar. É, né? Porque sempre tem uns que... Ah, vamos gravar aqui o que ela fala na live. Eu, hein? 1 do 12 de 82. 2024 é melhor pra você no lado financeiro ao ano anterior. Esse grupo lá é muito, 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 muito incrível. Uma hora você tá falando de comida. Outra hora você tá falando de... Um negócio lá e depois tá no outro. É um monte de coisa. É bem doido o grupo. 22 do 5 de 63. Por favor, tem algo pra mim assinar para vender minha casa? Eu não entendi. Tem algo pra mim assinar? Não entendi isso aqui não, mulher. Mas, de novo, a mesma pergunta eu respondi aqui. Duda, underline, Manoeli. Bom dia, mamãe. Bom dia. Coisa mais linda de mamãe. Relaxa, a mamãe tá chegando aí. Hoje eu vou chamar o Murilo pra ir no pesqueiro. A Manu Batidão vai tá cantando lá na minha cidade. Chamei ele no pesqueiro, nós tomamos uma geladinha, né? Vai que ele diz, querida, seu presente de aniversário é o show da Manu Batidão. Vamos pro Maranhão. Vai que cola. Você é muita carinhosa com ele hoje. Jogar um futebol. Povo mais nervoso. Oito do sete diz... Nossa, ia ler 77, 97. Vida financeira? Complicada, viu? Mas vai dar aí uma melhorada significativa. Eu não vou responder porque você colocou a fala na aniversário da minha mãezinha. Não vou responder por isso. Porque pra mim... Eu não acho legal quando a pessoa... É tipo, impor, é meu aniversário, você tem que me dar a resposta. Mas vou dizer logo. 19 de 1 de 58, feliz aniversário pra sua mãe. Desejo tudo de bom pra ela. E que esse ano seja incrível pra ela, tá? Dois do onze de setenta e nove. Estou me separando e quero morar no Nordeste. Vai dar certo? Já deu certo. E parabéns por você ter reagido e se separado. Agora sim você vai dar início a uma nova vida. Porque você não vivia. Você vegetava. Parabéns pela essa nova jornada. É o início de uma nova vida. De um novo ciclo. Incrível a você. Parabéns. Vani, sete, um, cinco, nove. Bom dia, Lene. Bom dia, minha querida. Tudo bem? Cinco do um de oitenta e dois. Novidade no amor chegando. Espero por uma cirurgia. Sete do dois de setenta e quatro. Cirurgia, um sucesso. Vinte do doze de setenta e sete. Saúde ficará tudo bem. Cinco de junho de cinquenta e seis. Saúde ficará tudo bem. Também quero me separar, mas tenho medo. Não tenha medo. Você é tão corajosa, tão corajosa, que você não imagina. A maior prova que você é corajosa é que você ainda se mantém nesse casamento. Então, se você fosse medrosa, você não estaria nele. Pensa bem. Quem tá me ligando? Ah, o resgate da... Eita. O resgate da cachorrinha. Oi. Eu tô de casa, filha. Tá com ela aí? Eu tô fazendo aqui. Se ela tem bolsinha, se puder me dar carinho. Tá bom. Eu tô fazendo uma live aí. Segura ela aí que eu vou já pedir pra equipe do Santuário do Amor e buscar ela, tá bom? Tá, eu vou passar teu telefone... Eu vou passar teu telefone pra equipe do Santuário do Amor, eles te chamam e já vão buscar ela, tá bom? Tá. Tá bom. Beijo. Tchau. É assim a vida, o Santuário do Amor não para não. Só passar o contato aqui rapidinho, porque a cachorrinha que tava sendo espancada na rua, e a menina lá em Paulo Ramos viu, aí pediu pra mim pegar a cachorrinha, porque ela ia segurar pra equipe do Santuário do Amor pegar. Duda, chama esse contato aí, a Rosana, ela tá com a cachorrinha que tava sendo espancada lá no mutirão, e ela guardou a cachorrinha dentro de casa. Entra em contato com a equipe e pede pra ir buscar ela agora, entendeu? Ela vai dar a instrução certinha como chegar na casa dela. Pronto, voltamos. 20 do 9 de 79, saúde, ficará tudo bem. Chama ela, já mandei o contato, viu, Duda? A bichinha tava sendo espancada na rua. Esse que eu pago o carro de som pra anunciar que bater em animal é crime. Eu explico tudinho, tudinho, mas fazer o que, né? Tem pessoas que escolheram amar, amar todos os animais. E tem outras que escolheram judiar dos animais, infelizmente. Infelizmente. Eu busco profundamente no íntimo da minha alma entender como é que um ser humano olha pra um ser tão inocente e tem coragem de matar. Muito triste, muito triste. Vamos lá, nome, data de nascimento e uma pergunta. 20 do 5 de 74, sua saúde ficará tudo bem. 25 do 3 de 70. Lene, esse hacker vai me deixar em paz? Aprenda a ignorar. Quando você sabe da sua verdade, deixa o povo se iludir com as mentiras. Já disse, as ações mostram quem as pessoas são. Não é o que o outro fala. E quem acompanha o que os outros falam, vendo as ações de quem é bom, é porque se identifica. Se identifica e muito, muito, muito. Entenda isso. Então vá viver em paz. Como diz Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Entendeu? Consciência limpa é vida. O resto é resto. Entende? A quantidade de pedras que eu atiro em alguém é a quantidade de podres que eu tenho a esconder. Entendeu? Então, vamos viver. Dona cervical. Vou me curar. 17 do 1 de 84. Mulher, pega uma frequência regeneração dos órgãos e cura. Pega as duas, faça. Eu sempre vou dizer, as frequências são um tesouro, mas as pessoas não gostam de tesouro. Entendeu? É igual, não adianta a abelha pegar a mosca e colocar a mosca na flor. E mostrar que a flor é cheirosa, que a flor é boa, que a flor tem uma energia linda e limpa e incrível. A abelha, a abelha não, a mosca, ela sempre vai retornar ao lixo. Entende? Então, assim, a gente dá o tesouro, a flor, mas a futilidade fala mais alto. Depois vem o choro e querer que os outros transformem a vida do outro no mesmo dia. Não é assim que funciona. Não é. E dar a mosca com a abelha é isso. Você pode pegar a mosca, colocar na flor, mostrar tudo, a beleza, o cheiro, a energia. A mosca, ela sempre vai voltar pro lixo. E assim são algumas pessoas. Você pode pegar, fazer tudo. Elas sempre vão gostar de estar no lixo. No lixo. Talvez, e muitas das vezes, realmente lá é o lugar delas. Nossa, Lene, mas por quê? Pelas escolhas e pela maldade delas. Entende? É isso. É simples assim. Vamos lá. Nome e data de nascimento. 2, 10, 8, 9. Vem novidade no amor. 1 do 3 de 70. Saúde ficará tudo bem. Tô gostando. Não tá esquentando, não. Tô fazendo telefone. Tô fazendo telefone. Tô fazendo a live pelo telefone que chegou pra mim, né? O Ivan. Não tá esquentando, não. Tá Jason esse daqui. Esse daqui tá o Kiba. Não tá esquentando. 5 do 9 de 75. Sua saúde ficará tudo bem. 5 do 1 de 89. Venda da casa até o final desse ano. É, tô fazendo telefone agora. Tu viu? Falei tudo o contrário. Lene, meu filho está esperando o nascimento do filho dele desde ontem à noite. É, até agora não nasceu. É, 9 do 4 de 2001. Dela, dela não sei. Calma, calma. O bebê tá vindo. Calma que o nenenzinho tá vindo. E vai vir tudo em paz. Tudo certinho. Não, as vendas vai até sábado. É, sábado. É, sábado. Vamos lá. Nome, data de nascimento e uma pergunta. 19... É, sida, sida. Já te respondi. Tu tá fazendo consulta picadinha, né, sida? Tô só observando. Já te respondi. Vou responder só mais essa vez. Porque tem as outras pessoas, tá? A gente tem que ter consciência disso. 19,565. Já falei pra você que sua vida financeira vai melhorar. Lene, a live vai ficar salva? Vai sim, Jéssica. Vai ficar salva sim. Mas é, a pessoa pergunta vida amorosa. Eu respondo. Depois passo um pouquinho. E a vida financeira? Entendeu? É. São Jason. Seis do um de meia sete. Saúde ficará tudo bem. Maura Lanas. Crescimento em 2024, viu? Parabéns. Um do três de noventa e um. Lene, terei promoção aqui no trabalho? Por enquanto, não. Outra aqui também. Já respondi um monte de vez. Querendo fazer consulta picadinha. Não vou responder. Tem outras pessoas aqui que nunca foram respondidas. Lene, acabei esquecendo ontem de ouvir a frequência. Tem algum problema? Quando você fizer de novo, é como se você zerasse e tivesse pego ela hoje mesmo. Entende? Dez, oito, meia, um. Consegui, consegui, conseguirei casa própria, sim? Cadê nome, data de nascimento e uma pergunta? Cadê nome, data de nascimento e uma pergunta? Que lindo. Lene, tinha um caroço na minha mão. Comprei o colar de frequência e passei a ouvir. Com o tempo, ele desapareceu. Que bonitinho. Os colar de frequência são muito fortes. São muito, 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 muito forte mesmo. Muito. Trinta do quarto de meia oito. Frequência no seu lado financeiro te ajuda. Se você não tem, deveria pegar uma frequência financeira. Te ajuda muito. Não, é sério. Tem coisa que a gente, sinceramente. Como que é aqui? Lene faz meses que não me responde. Se puder responder. Poxa, querida. Caramba, meu. Você tem coragem de me cobrar. Sendo que você já teve uma resposta e tá cobrando. Porque tem meses que eu não te respondo. Você tá de brincadeira, né? Tô falando ser humano. Complicado, viu? Lene, meu filho se separou. Um desgaste grande. 26 do 6 de 80. Minha Nora é bacana. Os dois estão sofrendo. Você vê, volta. Há ciclos que precisam se encerrar. Eu não vejo. Tem uma parte aí, eu só não vou dizer qual, tá? Mas tem uma parte aí que não tá sofrendo dessa forma, não. Não tá sofrendo dessa forma como você tá pensando, não. O certo é seu filho seguir adiante. Só... Como que é aqui? É só pedir com educação. Não foi uma cobrança. Parece uma cobrança. Fala há meses. Há meses. Isso aí não é justo pra quem já teve uma resposta. Você não acha? Porque tem pessoa aqui que segue há mais de 5 anos e nunca teve uma resposta. Que é gente demais. É muita gente. Entendeu? E agora eu tô fazendo live de manhã e live de noite pra ver se eu consigo responder mais pessoas. E principalmente... Sabe quando que eu vou conseguir responder mais pessoas? Quando aqueles que já tiveram resposta terem consciência. Quando aqueles que já tiveram tido a sua resposta, tiveram consciência, eu consigo ajudar mais pessoas. Sabe por quê? Porque já foi respondido. Ah, então eu não fico na live. Eu não fico na live porque ela não vai me responder mais porque eu já tive uma resposta. Entendeu? A melhor forma de eu conseguir responder mais pessoas é se cada um que já teve a sua resposta respeitasse aqueles que não obtiveram a sua. Isso se chama evolução e consciência. Entendeu? Mas nem todo mundo é preparado pra essa conversa, né? O povo gosta da hipocrisia. Né? A frequência pra ouvir todos os dias, em que horário. Não tem horário, é você que escolhe. Pode ouvir todos os dias, todos os dias, todos os dias. E não adianta falar, não, eu tô vendo aqui, ó. Só um monte de pessoas que já foram respondendo pedindo previsão, ó. Aí tira a chance dos outros. Que evolução é onde vem. Que você faz um aprendizado. São pessoas que não aprenderam nada e vão se entrar em muitas coisas que poderiam ter se livrado. Mas querer aprender, ninguém quer. 15 do 8 de 93. Vou conseguir comprar minha casa própria? Ela já é destinada a você. Então você concretiza esse sonho, sim. 7 do 3 de 97. Vem gravidez, sim. Aí a pessoa já teve uma resposta, agora tá pedindo a resposta pro marido dela. Tá de brincadeira, né? Responde ainda agora e agora tá mandando pedido pro marido. Tô falando consulta picadinho. Pagar ninguém quer, né? Pra uma consulta. 4 do 7 de 77. Você vende a sua casa ainda esse ano. Equipe do Santuário do Amor já está a caminho do resgate. Uhul! Pronto. Essa daí nunca mais vai sofrer. Essa cachorrinha não sofre mais, não. Uhul! Que alívio. 4 do 2 de 89. Vida sentimental. Bem travada, né? Pega uma frequência amorosa pra você limpar a sua densidade e ser feliz no amor. Porque a gente chega, só que não fica. Essa Sandra aqui foi Jason. Só tomando uma cervejinha para aguentar o ser humano. É, até só foi Jason. Consigo minha casa própria? 16 do 11 de 79. Sim. 6 do 10 de 2000. Profissional. Lene, fui diagnosticada com depressão e ansiedade por conta do meu trabalho. Estou numa angústia, pois não sei se eu saio de lá ou não. Olha, se está afetando sua saúde física, mental, o certo é não ficar. Mas, fácil também de arrumar outro emprego já em seguida e principalmente se encontrando da forma que você está, não. Pega uma frequência de ansiedade, uma frequência de calmaria, que vai pegar esses ângulos aí, ansiedade e depressão. Entendeu? Lene, bom dia. Por que nada dá certo para mim? Não saio do lugar. 22 do 1 de 80. Com certeza você tem bloqueio nas áreas da sua vida. Pegue frequência. Tem frequência para desbloqueio profissional, financeiro, amoroso. Tem frequência para prosperidade. Com certeza você é travada nisso. 2 do 9 de 57. Ansiedade e depressão. Tem frequência para curar ansiedade e frequência para curar depressão. 14 do 4 de 70. Novidade no amor chegando. 25 do 8 de 85. Porque nada na minha vida não dá certo. Com certeza sua vida é travada. 19 do 4 de 85. Serei promovida? Aqui nesse momento não me mostra. Só se mudar a partir de fevereiro em diante. Mas nesse mês de janeiro aqui está mostrando ou não. E aí O que é isso? Que esperta é ela aqui, rapaz. Lene, coloca as frequências para nós, frente. Ué, as frequências estão aqui no feed. Tem o telefone, tem tudo. Você entra em contato, vai ser passado para você o valor e tudo. Você faz o pagamento e a frequência vai para você. Você não vem no Rio de Janeiro esse ano? Pretendo ir. Pretendo ir ao Rio. Tenho que gravar mais o Júnior. Depois do abandono dele de incapaz, aí eu já estou processando ele, né? Né, Júnior Coimbra? Vai passar um mês fora do Brasil. Já até é comunicar o meu advogado. Ô, Cleito. Cleito Ewa, fica esperta aí que o Júnior Coimbra está indo para fora do Brasil. Se não, não chega lá o papelzinho para ele. Acelera, meu filho. O Júnior é muito, muito engraçado. Amo muito, muito, muito o Júnior. O Júnior Coimbra é incrível. É incrível aquele menino. Vamos lá. Nome, data de nascimento e uma pergunta. Vocês estão acompanhando esse Big Brother? Que negócio estranho, negócio pesado, né? Eu nem acompanho, assim, assisti. Mas eu vejo, né, que eu sigo algumas páginas e vai aparecendo. Aquela menina ficou com a cabeça dentro da água. Poxa, como é que a família deixa? Sabendo que a pessoa psicologicamente não está bem e deixa ir. O que as pessoas não fazem pela fama, gente? Sabe, a menina não está bem. Viu o perfil dela, um monte de foto. É o que eu digo. Cuidado, você ficar com essa ilusão que vida de artista é glamour. Tem muita gente que posta foto sorrindo, mas está chorando. Entendeu? E a menina lá só com a cabeça dentro da água. Muito estranho aquele negócio. Muito esquisito. Psicologicamente, aquela menina não está bem. Não está. A família deveria tirar ela. Deveria tirar ela. Pesado. Vanessa Camarga é outra que não deveria nem ter entrado. Não deveria. Vai sair com um psicológico mais ferrado do que eu que era. A Vanessa não está bem. Não está. 18 do 8,75. Sim, você consegue se aposentar, sim. Botar. Meu, como é que pode, sabe? É nítido que tanto a Vanessa como a outra menina não está bem. E a Vanessa vai cair lá dentro do Big Brother. Eu vejo ela caindo. A Yasmin é bom também se cuidar, porque a densidade de energia que está sendo jogada por inveja que estão tendo do corpo da Yasmin Brunet, que é linda demais. Meu pai do céu. Ali foi, a mãe dela trabalhou bem. É futebol caprichado da mãe da Yasmin Brunet. Meu Deus do céu. Luísa Brunet, minha filha, tu está respirada na beleza, viu? Futebol ali foi ódio. Então, assim, tem muita densidade em cima da Yasmin. Eu vejo ela se acidentando ali dentro, caindo e se machucando. Então, é complicado, minha amiga. É complicado. A inveja está lá dentro. Tem mulher aqui fora morrendo de inveja dela. Que na hora que aparece ela, fala assim, ó. O marido não vê. Uhum. Um pouco nervoso. Então, o Big Brother está bem carregado. Bem carregado. Bem carregado. Ela é meia sensitiva. Ela é. E ela vai ver vulto lá dentro. Ela vai gritar. Em seguida, eu vejo ela escorregando. Então, é bom cuidar. Sim, a Luísa Brunet sempre foi linda. Linda e maravilhosa. Menino do céu, como pode, né? Parece ser de outro mundo. Vinte e nove do oito de oitenta e seis. Você precisa ser mais segura com você mesma. Você é muito segura. Por isso que sua vida, sabe? Tanto profissional como na financeira, ela não flui a maneira que você quer. Falta de confiança em si mesma. Potencial você tem. Não é pouco, não. Tá de iPhone, quinze. Tô, eu ganhei. O Ivan. O Ivan falou assim. Não, seu telefone pode esquentar nas lives, não. Deixa que eu resolvo. Chegou ontem. Quatorze do seis de sessenta e um. Saúde, ficará tudo bem, minha linda. Você tem muita vida pela frente. Você ainda tem muita gente com o meu juízo. Rodriguinho falou do corpo dela. É pesado ele, viu? É muito pesado. Pode ser um ali que ou pode vir a desistir ou ser expulso, é o Rodriguinho. Pra afinar, o Rodriguinho não vai, não. Não vai, de jeito nenhum. E você observa, ó, como todo mundo começa bem, aí depois começa a cair. Lembra que eu falei na live, ó, gente, a energia da Yasmin Brunet tá linda, tudo. Ela tá forte. Ela já começou a chorar. Muda, ali vai comendo energia, entendeu? Ali vai comendo. E ela é uma pessoa esponjinha. A Yasmin, ela absorve energia. Então, assim, ela começou num semblante assim, depois tá começando a baixar, baixar, baixar. Você vai ver. E se não cuidar, se não cuidar, ela pode... A energia baixando, baixando, baixando muito, ela pode não chegar nem um pouco próximo da final. Porque pra manter a energia igual ela é esponjinha, se manter bem do começo ao fim, é bem difícil. É bem difícil. Tendência campeã? Tem. Mas pode sair por isso. Por causa da energia e não chegar nem... Entendeu? Ela é muito forte, mas a energia ali é mais forte ainda, porque é pesada demais. 25 do 6 de 96. 2024 é um ano melhor pra você em referência financeira. 25 do 3 de 58. Tu vai resolver muitas coisas no teu lado financeiro e ficar bem. Minha sobrinha volta pra casa 23 do 4 de 2004. Me ajuda, por favor. Olha, a questão não é ajudar. A questão é entender uma coisa. Você pode dar tesouro às pessoas, mas tem pessoa que não quer tesouro. Não quer tesouro. Quer o fundo do poço. E nesse momento a sua sobrinha, quanto mais vocês, mais vocês, sabe, ficar em cima, mais ela vai fazer o que é o errado. Entendeu? Entende? Entende isso? Tem pessoa que não adianta, você quer ajudar, transformar em algo melhor, não adianta. A pessoa gosta mesmo é de viver no fundo do poço. Até você parar de jogar a corda. Entende? Quando você parar de jogar a corda, quando a pessoa finge que muda, aí você joga a corda, você tira do poço. A pessoa, opa, peraí, me tirou do poço uma vez. Aí faz tudo de novo, mergulha no poço. Aí você vai lá de novo. A próxima vez, sabe o que você faz? Joga a corda. Quando começa a subir, solta. Deixa a pessoa aprender a escalar. A pessoa, quando ela aprende a escalar, pelas porradas que a vida dá, quando não tem você pra fazer isso aqui, a pessoa aprende. A pessoa vira gente. Entendeu? É assim que funciona. Simples assim. Entende? Espero ter ajudado com isso que eu falei agora. Tá bom? Vamos lá. Nome, data de nascimento e uma pergunta. Que daqui a pouco eu vou encerrar, porque eu vou... Lá. Tá? Sim, do bitrem aqui que tá passando. Lá no dentista. É. Assim, mais nervoso, né? Ai, meu Deus. 31 do 12 de 67. Sua saúde ficará tudo bem. Jesus, que desespero é esse? A pessoa manda em caixa alta. Vou engravidar, vou engravidar, vou engravidar. Ai, meu Deus. 7 do 6 de 2000. Você vai engravidar, só lamento pela criança. Bom, pra quem entende... Pra bom entendedor, acho que entendeu o que eu quis dizer, né? O desespero de engravidar. Quando o cara não quiser mais, quem vai se ferrar? A criança. O que eu tenho dó é isso. O que eu tenho dó é isso. Esse desespero de engravidar, engravidar. E quando o cara já não quer, toda a frustração da separação é usada na criança. A criança é usada como moeda de vingança, entendeu? Não pode ver o pai, não pode ver o avô, não pode não sei o quê. Aí cresce uma criança atribulada, cheia de trauma e com dependência de amor de homem, tá? Quando a criança tem separação e a mãe ou pai coloca um contra o outro, sabia que a criança fica com essa... A menina e a mulher buscam romance visualizando um pai no cara. E o menino busca um romance numa mulher visualizando a mãe. Entendeu? Aí o que é que faz? A pessoa, a pessoa que é abandonada dessa forma, entendeu? Que é colocada um contra o outro, sabe o que é que acontece? A pessoa fica lá, dependente emocional. Se coloca em qualquer situação pra não perder aquela pessoa que ele julga tanto amar e não é amor. É pra suprir o vazio da separação dos pais. Ah, que teu pai não te ama, tá vendo? Tá com aquela mulher. Te abandonou, vai ficar com aquela mulher. Não faz isso não. Porque isso aí, na hora, teu ego, teu ego vai te satisfazer, mas teu filho vai crescer e tua filha também. Aí tu vai dizer, eu não entendo porque que minha filha é dessa forma, olha o jeito que ela é com esse homem. Amor, você esqueceu? Você tirou a referência dela. Separa, mas não tira o herói da tua filha. Separa, não tira a heroína da sua filha ou do seu filho. Poxa, é vocês dois que estão separando. Ah, mãe, meu pai. Seu pai continua sendo seu pai. Você vai passar o final de semana com ele. Passa uma semana com ele, uma semana com ele. Tá separado é nós dois. Seu pai continua sendo aquele herói que você conheceu. Quando você se entendeu e entendeu que ele era seu pai. E vice-versa. Não custa nada. Agora não, fica essa moeda de vingança. Aí agora, não, eu vou me vingar dele porque ele tá com aquela mulher. Não, eu vou me vingar dela porque ela tá com aquele homem. Só lamento pela criança. E por ti, eu não lamento não. Eu não tenho pena. Não tenho. Porque dá muita clareza a pessoa entender que colocar isso aí é errado. É errado porque gera dependência emocional de outra pessoa. E a pessoa faz tudo pra estar do lado daquela. Mesmo aquela pessoa sendo ruim. Quer porque quer tá. Pra não sentir novamente o abandono. Entende? Então assim, mulher, você que tá se separando agora. Separa do teu marido, mas não separa teu marido dos filhos, não. E marido, separa da tua mulher, mas não separa a mulher dos filhos, não. Porque vai sobrar pra vocês dois. Vai sobrar. Quando não dá uma coisa, dá outra. Entende? Aí vou tirar... Os avós amam os netos mais do que tudo. Vou me vingar dele. Eu sei que a mãe dele ama as crianças. Não vou deixar mais ver. Aí as crianças se sentem o quê? Minha querida, ela tá se sentindo abandonada. Abandonada. É simples assim. Entende? Então para com essa moeda de vingança. Porque essa vingança, quem vai chorar lá nela, na frente, é tu, que é mãe. Entendeu? Porque tem mãe que é aquela mãe melosa. Eu não sou. Eu não sou. Eu sou mãe. Mas não sou mãe melosa. De jeito nenhum. Ensinei a Duda e a Gislane a ser, entendeu? Da minha forma. A gente ama o que ama a gente. Não amou, a gente não ama. Acabou. A Gislane, quando não deu certo com o pai dela, um ano com ele, um ano comigo, um ano com ele, um ano comigo. Ela dizia, mamãe, eu posso ir lá pro papai? Minha irmã, vai. Quantas vezes eu não peguei a moto do meu pai, fui deixar a minha filha lá na casa do pai dela. Eu que vou botar contra? Vou, não. Nunca privei. Nunca privei. E é assim que se faz. Olha, olha quem ela é. Olha a Duda, o jeito que a Duda é. A Duda é uma gigante. A Duda chegou de viagem, não passou 10 dias aqui, desceu pro Maranhão de carro. 34 horas de estrada. A Duda é uma gigante. A Duda é uma gigante. E eu amo de paixão. A Duda e a Gislane é tudo pra mim. Tudo. Mas expliquei tudo pra elas a vida. Olha, assim, 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 assim. A Duda trabalha pra um lado, a Gislane trabalha pro outro. Não são paradas, não. A Duda trabalha aqui comigo, a Duda trabalha, viaja, ela faz o trabalho dela. A Gislane trabalha lá na minha ONG. Todo mundo tá trabalhando. Ninguém tá parado, não. Ensine seu filho a lutar, porque você não é eterno. No dia que você for, não pense que o mundo vai fazer assim, não. Porque pai, mãe, beijo e abraço. O mundo não. O mundo estapeia e mete a porrada sem dó. Então ensine seu filho a ser forte. Guie seu filho pra ser forte. E ensine ele a fazer as próprias conquistas dele. Entende? Ah, eu vou trabalhar tanto pra me deixar tudo pros meus filhos. Vai, vai. Não adianta tu deixar tudo pra um filho que tu não ensina a viver. Porque o que tu deixar não dura um mês. Porque vende tudo e gasta tudo no meio das amizades com tudo que não presta. Quantos casais estão deixando de viver, curtir uma viagem? Não, eu vou guardar esse dinheiro aqui. Porque o sonho do meu filho é ir na Disney. Se endivida pra levar o filho na Disney. Ensina ele quando ele trabalhar e crescer, ele realizar o sonho dele. Poxa, meu sonho era ir na Disney. Hoje eu trabalho, deixa eu ir na Disney. É assim que funciona. Ah, eu vou fazer aquela festona pra minha filha. Se endividando. Meu, faça uma festa sem precisar se endividar. E faça uma festa pra sua filha. Ensina ela que a festa é pra ela. Pra alegria dela e não pra impressionar. Os teus convidados e os convidados dela. Ensinando assim, você tá ensinando ser exatamente uma pessoa que vai encarar a vida quando tiver muito e quando não tiver saber lidar também. É assim que funciona. É simples assim. Espero que esse conselho tenha servido. Um excelente dia a todos vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Se não faltar luz, se não chover, muita noite teremos live e um copo de água com os nossos mentores. Muito obrigada. E bom dia, bom dia. E hoje eu vou... Cês tá... Ahá, será? Eu tô aprontando os negócios aqui. Tá meio nervoso. Tchau. Tchau.